Música 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 Amém. 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 Codiding Halleluja. Aleluia! Amém A gati. Por isso como é? É, go. Aleluia. Aleluia. Quarto com o branco da gravação. Isso é história, não é? Gagiri, guagagachiro, origatinho, acandiricu, guaguá. Aquele que não sai assim, por isso. E me chafucaçado. A CIDADE NO BRASIL 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 o caimento é uma criança virgulha o caimento é um morcão o caimento é um fior e um palco o caimento é umχão o caimento é um desfullamento o caimento é um desfazio o caimento é um desfazio Não você tem que esperar! Ei, ei, ei. O que? Não vai acabar com elas. Não vai acabar com elas? Vai acabar com elas. Ergulho! O que o senhor diz? O que o senhor diz? O senhor diz, o senhor diz, e ele diz, e o senhor diz, Não existe nenhum incêndio. Agora tem que iria lá! O que nós queríamos fazer isso? Nós não temos ninguém! O que é que eu sou? Eu não digo para ela. Eu não vi ninguém aquilo. Eu não vi ninguém. Ela se torna. Ela se torna. Ela se torna. O que é isso? Não, não, não. O que é isso? E aqui com o xaiu e zimi. E no, e no, e no. O anijéu é. Vamos lá dizer. Aleluia! Brasilei! E isso que há. Tomara-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. É louco. Iviçaru-guanizinxam. Abassaru-zini-baka. Amass- Humo-rimo-imana. Ongeru-rhenu-vuku-kye. Não sei o que é que é que é a história que é a história que é que é abilir que é a pessoa que é que é a história a diz a história que é ela que é a A gente não sabe Jesus. Não. Isso não dá pra você, não sabe dizer que. Que ida. Não é que você não quer dizer, que é que você não quer dizer, não é que você quer dizer que é isso. Não, não se quer dizer que ele não vai ficar. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? A pessoa precisa vir para viver. Em casa, ela precisa ir para viver. Como você fala, ela precisa ir para viver. Já está aqui. Você sabe se vai vir para viver. Você sabe se tem que vir a casa diferente. Você sabe se vai vir e se tem que vir. Que eu gostei e você não gostei, que você gostei, a voz e me dê a voz. Eu não gostei, porque você não vai fazer a voz. Eu quero ver como ela não vai. Não vai, só não vai. Eu preciso que você faça com isso. Não vai ter confiança com isso. Nós estamos indo na frente. quando esteja com a pura sur a trinta de boda, você pode te colocar sobre isso. Ele já pode ir embora... o Senhor dele é tudo. Mas que agora o Senhor não tem tido a vida? Mannschaft não tem tido agora. Ele já disse que ele não tem tido. E quem mostre o Senhor do Senhor? E você não se faz? E quem pode se fazer? Não é assim que se fosse? Não. Não é assim que não se preocupe, mas não pode ser. Não se preocupe. Não é assim que a gente se sente. A gente vai falar sobre isso. A gente vai ver a gente. A gente vai ver a gente. Não me jura. Não me jura E aí Encerrou Aó O oане você não sabe o que têm, mas eu só ador over você quer dizer, eu vim isso você diz o que vocês wireless Deus está mito, eu vou te dizer o que você viajar nesse嗚呼 você já viu quem voltou, eu vou te derrubar o que cellula tem a gente vem você está com desculpe não sozinho saiba é assim o problema você não pode estRei atu estRei She reactions até aần追 ela não deu Eu vou morrer. Eu queria. Eu ainda não, eu estou a vana. Se nunca houve Aよねça Se jamais houve Se jamais houve Se nunca houve E s de depois T 사람이 Em ma solo Tinha Nós vamos Hoje Nós vamos Hoje Nós vamos ện Aleluia, Aleluia! Aleluia, 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 Aleluia! Aleluia, 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 Aleluia! Aleluia, Aleluia! Aleluia, Aleluia! Tira! 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 Aleluia! Lorenz e Flussa... tipus pais nos olhos pais ou saiba ai ou saiba ai ou consegue ai ou pode Eu trabalho no sujeiro, e chá do dinheiro do terá na miguíquia Miguíquia Eu não sei se você não vai ficar com a face, eu não quero cantar Eu não vou ficar com a canha, eu não vou ficar com a canha Amém. Não, 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 não. Mas não se torna a soberba, nem você se torna a ser quebra. Não se torna a ser quebra. Não se torna a ser quebra a ser quebra. Agora é isso. Se você for não fazer isso, não é isso? Eu não acredito, sim? Não, sim. Mas vamos ver. Aqui está o que eu estou a fazer. O que você vai fazer isso, eu não acredito, mas eu estou a fazer isso. Ele fez isso, mas eu estou a fazer isso. Eu estou a fazer isso mesmo. Eu estou a fazer isso, Não adianta o que eu estou a fazer. Não é fácil dizer isso não fica. Nãoниковamente, não contam o que eles não funcionam. Ele vai mandar frango a muita coisa. Então ele não está devolvendo a casa Ela não é semelhante. Você deveria fazer um rexença? Se você deveria fazer isso. Não é! Eu quero agradecer a todos por sua vida. O que é isso? Basta, vamos lá de um trabalho. Após o que está aí. Onde está? É tudo bem. Não pode ser tão fechado. Não pode ser feito em casa. É uma coisa que está aqui. Não pode ser feito em casa. Ou não pode ser feito em casa. Ou não pode ser feito em casa. Ou não pode ser feito em casa. Eu não consigo ouvir a mulher porque se ninguém quer Eu não vou ouvir a mulher Eu não vou ouvir a mulher Eu não vou ouvir a mulher Não vou ouvir a mulher Nos conjuntos estão amando. Nos conjuntos estão reforçados. Vamos! Estamos atrás de cada uma! Tomando para pegar uma filha. Certamente é um filho viva para pegar uma filla. Tem que ficar feliz. Vai não ser fechada. Quem não tem mais cartaz? É o mais! Alguém é muito chaleco! Tudo bem? O amor é muito chaleco. Não é possível. O que é isso? É isso? Não, essa é a palavra que acontece. Não é como? Se minha mãe não quer, não quer que a mãe não se coma até! Se a mãe não worka muito. Eu não me lembro. Eu não me lembro. dizem. Aqui dizem. Hoje dizem. Hoje dizem. Hoje dizem. Hoje dizem. Depois dizem. vai passar nos ideias, essa é a gente não atende a vida, é uma coisa que é jovem e arrediça a gente no risco, essa é a gente não atende a gente, ela tem que falar, com nada, que você não faz deca nada, se você não via a gente, seu lugar assim retémar, essa é a gente que não faz isso que não faz isso, se você não atende a gente, não vai falar a gente, Não afirma mas você pode dizer que você tem que falar que você tem que falar, porque você tem que falar de Emmanuel. Você tem que falar de Emmanuel. Que eu quero dizer se você tem que falar falar de Emmanuel. Que você tem que falar de Emmanuel. Mas não faz muita coisa. Porque o que você tem que falar de Emmanuel. É isso aí. É namorada. Acho que vou contar uma pedra. Se você for com um daninho, ou não não se para comigo, se me pra nunca Mechanos e Determine? Ele está feliz. Nós vamos morrer. Vamos lá,Мiê! A gente quer ver se transformar e a gente quer ver se mantém... Pois está, como é que não importa, que está em um alimento, isso vai ser feito. Quando você tiver, você pode ficar fazendo isso. Quem quer fazer isso? Você deve passar a irmã para a irmã. Quem não tem uma irmã para a irmã. Quem vai casar com que ela descer aumentou a irmã. Quem vai ficar fechada? Quem vai ficar fechada? Quem vai ficar fechada? O que é o que é o que é? Não, 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 não. Não é um mundo que o sombra na um abraço? Niki. O mundo está me ajudando sempre. Eu quero ver que o Senhor não se nos vamos. Quando você vive no queira. Eu não vou falar em nós. Eu 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 vou falar em nós. e não alemãe as pessoas. Você não faz em casa. Do mundo eu nunca mais entendo. Só isso vai ser desenvolvido, nunca faz o dinheiro e não faz o dinheiro. E ao mesmo tempo, não faz o dinheiro? Não faz o dinheiro dele. Quando ele não faz o dinheiro. Nascimento do mundo é com o Wayans, Não, 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 não. 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 Não, 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 não.